Afinal, o que é o Fórmula Negócio Online? Por que fazer o Fórmula Negócio Online? Se você está interessado de verdade em ganhar dinheiro pela internet, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou sanar muito das suas dúvidas, tá? Eu sou a Juliana Zamar, empreendedora digital do projeto Sonho de Home Office. Se você é novo aqui no canal, eu te convido para se inscrever. Clique no sininho para ficar sabendo dos vídeos novos e não perder nenhum conteúdo daqui do canal. O Fórmula Negócio Online é muito mais que um curso, ele é um projeto, é um grande formador de empreendedores digitais. Sem dúvida nenhuma, ele é o maior formador de empreendedores digitais do Brasil. O Fórmula Negócio Online é uma comunidade. Se você adquire esse treinamento, você está entrando para uma comunidade e já são mais de 25 mil alunos fazendo parte dessa comunidade. E sabe por que eu indico o Fórmula Negócio Online? Porque o Alex Vargas é uma pessoa altamente comprometida em entregar o que há de melhor para formar empreendedores digitais de sucesso. Então, vamos lá. O Fórmula Negócio Online é um treinamento online. Você não recebe nada em casa. O teu acesso é online por meio de um computador, ou de um celular, de um tablet, algum dispositivo, né? Que você tenha acesso à internet. Ele é um método que já foi testado e aprovado por muita gente que está fazendo sucesso como empreendedor digital. E é indicado para pessoas que querem ter um negócio online, na internet e ter um negócio completo. Já quero deixar bem claro que bem no começo do vídeo que não é nenhuma fórmula mágica, tá? Infelizmente, fórmulas mágicas não existem. É necessário muito comprometimento e determinação, muito estudo. E você tem que estar disposto a ser uma pessoa disciplinada. O que que acontece? Se uma pessoa está determinada a ganhar dinheiro de verdade, não estou falando de uma renda extra, de um bico. É montar um negócio sustentável e crescente que seja o teu negócio principal. Então, você acaba tendo dois caminhos. Não escapa disso. A primeira opção é buscar um caminho por conta própria. É possível? É, é possível. Existe muita informação na internet, informações espalhadas e aleatórias. Mas será mais ou menos como montar um quebra-cabeça. Você tem que buscar as informações, encontrar as peças que estão espalhadas, né, na internet e montar o seu próprio método. Só que tem um pequeno detalhe. Após você conseguir montar esse quebra-cabeça, que não é muito simples de fazer isso, você não vai ter a certeza se você montou esse quebra-cabeça da maneira correta. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar em prática, você vai ter que testar, para só, então, descobrir se você fez certo ou não. Pode ser que você venha a ter sucesso, pode ser que não. Qual é a segunda opção? Seguir e trilhar o mesmo caminho que milhares de empreendedoras já fizeram e obtiveram êxito. E é exatamente isso que é o Fórmula Negócio Online. Ele é o mapa para você seguir e trilhar o caminho do sucesso. Por que você deveria fazer, então, o curso Fórmula Negócio Online? Eu acho que já deu para entender, né, que a melhor opção aqui seria você buscar um atalho e seguir um método já testado e comprovado por pessoas que seguiram e encontraram o sucesso. E eu vou te mostrar aqui alguns pontos que você vai, você mesmo vai perceber que a sua melhor opção é adquirir o Fórmula Negócio Online. Não faltam motivos, né, para a gente saber que o Fórmula Negócio Online é o melhor caminho. Começando pelo acesso vitalício. Quem adquire o Fórmula Negócio Online 2.0 tem acesso vitalício ao treinamento. O que que isso significa? O acesso vitalício significa que você vai ter sempre acesso ao curso. Você vai poder entrar na área de membros e estudar quando você quiser. Você não tem um prazo limite para isso. Você vai receber todas as atualizações do curso. Quando o Alex cria um bônus novo ou uma atualização, porque a internet é muito dinâmica, então, às vezes, é preciso atualizar certos pontos, você vai receber isso também, sem pagar nada a mais por isso. Já no Fórmula Negócio Online 3.0, que vai ser lançado em breve, nós já não temos certeza se esse acesso será vitalício. Ouvi falar que não. Então, quem adquiriu o Fórmula Negócio Online 2.0 terá acesso às atualizações para sempre. O acesso é vitalício. Do 3 em diante, já não podemos garantir. Vamos ter que esperar para saber o que vai acontecer. Mais um motivo. A quantidade de depoimentos de pessoas leigas que adquiriram o curso e têm sucesso é infinita. Eu sempre estou postando na minha fanpage depoimentos de pessoas, lá de dentro do grupo de membros, pessoas contando o seu sucesso, mostrando que é possível para outros membros que estão entrando. E eu sempre divulgo isso lá na minha fanpage para as pessoas poderem acompanhar. Então, assim, logo eu pretendo fazer até uma série de entrevistas aqui no canal com pessoas que compraram o Fórmula Negócio Online há pouco tempo e já tem os seus resultados. Trazer um bate-papo com outras pessoas que não seja eu dando o meu depoimento. Mais um motivo. O Alex mostra tudo em videoaulas. Ele mostra o passo a passo na tela do computador. É só você ir parando os vídeos e fazendo com ele. Isso torna o caminho extremamente mais fácil. Porque é só você ver como é que ele faz e fazer igual. Você vai literalmente copiar o que ele está fazendo na tela. O Fórmula Negócio Online é o maior treinamento de empreendedorismo do Brasil. Mais de 600 vídeos de depoimentos. E só depoimentos em vídeos. Não depoimentos que as pessoas deixam no grupo, agradecendo. Depoimentos gravados em vídeo. E isso porque o Alex oferece uma metodologia testada e aprovada. E comprovada por muitos e muitos alunos. Mais um motivo. O FNO, ele oferece o melhor suporte. Ele oferece suporte pelo Facebook. Ele oferece suporte por e-mail. O grupo do Face é super responsivo. Todos participam. Ninguém faz spam. É só ajuda mútua e divisão de conhecimento. E de estratégias que dão certo e que não dão certo. É muito, muito bacana. Mais um motivo. O Fórmula Negócio Online é o treinamento mais que completo para quem quer trabalhar pela internet. Nele, você vai aprender praticamente tudo sobre criação de sites e mini-sites. Atração de clientes. Vendas pela internet. Produção de conteúdo. Como vender nas redes sociais. Como utilizar o grande poder do e-mail marketing. Fora os maravilhosos bônus que o Alex entrega, que são ferramentas e mini-cursos dentro do próprio curso. O Alex, ele tem um módulo de mini-sites que ele é praticamente um curso sozinho dentro do C-Bônus. E assim como esse, tem muitos outros. Eu já tenho um vídeo aqui mais antigo mostrando o Fórmula Negócio Online por dentro. Mas eu vou gravar um outro vídeo agora recente mostrando tudo o que você vai aprender dentro do Fórmula Negócio Online. Então é isso. Eu acho que eu citei grandes motivos aqui para não gerar dúvida alguma se você deve ou não adquirir o Fórmula Negócio Online. Eu vou deixar o link do Fórmula Negócio Online aqui embaixo na descrição do vídeo para você clicar, conhecer, assistir o vídeo do próprio Alex. Vou deixar também o link da minha página de bônus para poder conferir os bônus incríveis que eu preparei para você que vai adquirir o Fórmula Negócio Online através da minha indicação. Inclusive a minha mentoria no seu projeto. Então é isso. Não esquece de acessar os links que estão aqui embaixo e dar uma conferida. Se você gostou do vídeo, dê o like para mim. Compartilhe se você achar que pode ajudar outras pessoas. E como sempre, obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo.